Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história e o século XIX. Como eu acabei de voltar das minhas férias e tinha prometido para vocês novos vídeos, aqui estou eu para falar sobre um projeto pessoal, mas que não é só meu, é de um grupo de amigas que vocês vão gostar de saber e quem sabe vocês vão querer participar também. Eu estou falando do Traje Brasilis, o que é isso? Bom gente, Traje Brasilis, para começar, é um termo que a gente criou para um projeto amplo, mas que agora entre 2019 e 2020 vai ter a sua primeira fase sendo lançada. E esse nome remete à Terra Brasilis, que é o seguinte, gente, o que é que os brasileiros vestiam no Brasil no século XIX, no século XVIII, no século XVII e assim vai adiante, né? O que é que as mulheres ricas vestiam? O que é que as escravas vestiam? O que é que as negras libertas vestiam? O que é que os homens vestiam? Os padres vestiam? Os militares vestiam? Os comerciantes vestiam? Você sabe. Então, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder aqui no Brasil por diversas razões. Primeiro, quando estamos falando sobre o século XIX, é mais fácil da gente ver as roupas e saber o que as pessoas vestiam? Primeiro, porque tinha máquina fotográfica já, a partir de 1850, mais ou menos, nós temos o da Guerra Eótipo, então nós temos inúmeros registros fotográficos e, além disso, os museus têm roupas do século XIX em exposição, né? Aqui no Brasil tem e nos Estados Unidos e na Europa tem mais ainda. Agora, quando a gente começa a recuar mais pra trás, quando a gente vai ao século XVIII, que não tinha máquina fotográfica, ao século XVII, XVI, fica mais difícil saber o que as pessoas vestiam. E aí a gente depende do quê? Nós dependemos de quadros, né? De pinturas, ou então de desenhos e aquarelas. E daí que eu lanço, então, pra vocês a pergunta, o que é que os brasileiros vestiam no Brasil colonial? Será que os brancos da elite aqui no Brasil, eles vestiam a exata mesma roupa que os portugueses vestiam na Europa? E os escravos negros, ou então os negros libertos, eles vestiam a mesma roupa, o mesmo traje que eles vestiam quando eles moravam nas suas regiões na África? O que será que se vestia no Brasil? Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, e é uma das coisas que o Traje Brasilis quer responder, não só textualmente, mas nós queremos materializar essas roupas. Sim, nós vamos fazer reconstruções históricas, as mais historicamente corretas possíveis. E, obviamente, esse é um assunto que não vai se esgotar aqui nesse vídeo. Eu, futuramente, vou fazer outros vários vídeos sobre esse assunto aqui pra vocês, sobre assuntos específicos. E uma das coisas que eu posso falar com vocês é o que é ser historicamente correto, né? O mais historicamente correto possível. Isso aí, dá, rende muito pano pra manga isso daí, tá? Mas, então, vamos fazer uma coisa, uma prática que é muito comum nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, tá? Que é essa prática da costura histórica e da recriação histórica de trajes de época. Nosso objetivo vai ser sempre tentar fazer roupas do Brasil, que foram usadas no Brasil. E o primeiro projeto do Traje Brasíris vai ser sobre o século XVIII, tá? Eu sei que esse aqui é um canal sobre o século XIX, né? O século XIX é o meu século. Mas foi decidido em assembleia no nosso grupo de WhatsApp, porque temos um grupo de WhatsApp que se chamava Atelier da História, mas agora ele se chama Traje Brasíris, né? Obviamente que quem fazia parte desse grupo são essas pessoas que eu já citei pra vocês que fazem com estudo histórico e pesquisa histórica de moda, que é a Pauline, do site Amodista do Desterro. Nós também temos a Juliana Lopes, das Peripécias de J.Lo. Nós temos também a Cátia, do Moda é Cultura. E outras várias que nós vamos apresentando aqui. Não vai faltar assunto pra vídeo aqui, tá? Então foi decidido em assembleia no nosso grupo de WhatsApp que nós começaríamos pelo século XVIII no Brasil, tá? Pela região das Minas Gerais, o que é que se usava, tá? O que as pessoas usavam nas regiões das Minas Gerais no século XVIII aqui no Brasil. E aí, como referência iconográfica, nós vamos usar o Carlos Julião. E agora que o vídeo vai ficar interessante, porque eu não sei se vocês conhecem Carlos Julião. Gente, a biografia do Carlos Julião, ela não é tão conhecida, tá? O que é mais conhecido é o material que ele produziu. Mas é o seguinte, Carlos Julião, ele é tido como um italiano, tá? Mas que servia ao Império Português. Acontece que Carlos Julião ficou muito famoso e ele bomba nos livros de história aqui do Brasil porque ele era um aquarelista, ou seja, ele fazia desenhos e pintava aquarelas. E ele viajou com o Império Português, não só pela colônia brasileira, tá? Mas ele também foi à Índia com o Império Português. Como vocês sabem, o Império Português tinha a possessão de Goa na Índia, por exemplo. É um exemplo. Assim como outras várias na África, né? O Império Português era amplo. E aí, o Carlos Julião, aqui no Brasil, ele, ao seguir o Império Português aqui, ele fez inúmeras aquarelas, desenhos e aquarelas sobre os usos e costumes e as modas que ele viu nas ruas das Minas Gerais, tá? O nome do livro, vou até pegar aqui pra ler pra vocês porque é um nome longo, se chama Riscos Iluminados de Figurinos de Negros e Brancos dos Usos do Rio de Janeiro e Serro Frio. Serro Frio, gente, a cidade de Serro, ela ainda existe aqui no Brasil com esse nome, tá? A cidade de Serro, ela é uma cidade pequenininha que fica bem próxima à Diamantina, tá? Então, ele reproduziu as roupas que ele viu, as pessoas, os tipos físicos e as roupas e instrumentos musicais e tudo mais que ele viu na região de Diamantina, de Serro Frio, tá? Mas é claro que a gente pode extrapolar isso um pouco pra Ouro Preto, por exemplo, pra Mariana, né? Pra Tiradentes, ou seja, pras cidades mineiras, pra essa região mineradora. E aí, o que é interessante do Carlos Julião é que ele traz as roupas de inúmeros militares, né? Você vê inúmeros uniformes militares que o Império Português usava na região das Minas. Além disso, você também vê roupas de senhoras brancas da elite e é interessante porque elas estão, assim, compostas, o desenho é como se elas estivessem compostas ao ar livre, na rua. E a gente sabe que as mulheres brancas pouco saíam de casa, então, certamente, eram roupas que elas estavam usando em momentos de festas, festas, inúmeras festas religiosas e festas cívicas que existiam na região das Minas Gerais nessa época do século XVIII. Eu também posso fazer um vídeo pra vocês sobre isso. E, além disso, aí a melhor parte, né, das aquarelas do Carlos Julião, desse livro que eu citei pra vocês, são as roupas dos negros que ele traz. Ele traz tanto roupas de escravos como ele também traz roupas de negros libertos e a diferença é muito, muito gritante, né? Toda vez que vocês virem uma imagem de um negro descalço, vocês sabem que esse negro, ele é escravizado, né? E quando vocês virem a imagem de um negro que está usando sapato, então, na hora, você já sabe que, por muito provavelmente, esse negro, ele já era um negro ou que nasceu livre ou que foi liberto, que se libertou. E aí, o mais interessante que a gente foi reparando nas aquarelas do Carlos Julião é que as roupas dos escravos, não estou nem falando dos negros libertos, tá? Mas estou falando que a roupa dos escravos elas são bem coloridas, né? E a gente, quando pensa em roupa de escravo, vocês aí, quando imaginam um filme do Brasil do século XIX ou uma novela que se passa em alguma fazenda produtora de café no século XIX, vocês sempre pensam numa roupa branca de escravo ou então bege. Parece aquele saco de batata que você botou, né? No escravo para ele vestir. E pelo que vocês estão vendo aí pelo Carlos Julião, não. Havia muitas cores, tá? E aí, quando a gente passa para as roupas dos negros libertos, então, aí a profusão de cores é muito grande. O mais interessante que a gente foi observando nessas aquarelas é como o Império Português, de fato, era muito vasto e de como ele se influenciava, né? Se vocês repararem, tem algumas roupas de mulheres e, inclusive, de homens que parecem roupas asiáticas. Ou seja, eu não estou falando só dessas roupas dos negros libertos que vocês estão vendo aí, que têm claramente origens africanas. Vocês estão vendo aí negros com turbantes na cabeça, alguns turbantes que, por cima, também veem o chapéu. Mas vocês também estão vendo algumas roupas que não têm tanta influência africana e têm mais influência asiática. Parecem até aqueles roupões, né? Da Índia ou até de uma Ásia mais distante, como a China e o Japão. E isso são modas que o Carlos Julião via nas ruas, nas cidades de Minas Gerais. E aí, por aí, você vê as interconexões, né? As influências que todas as colônias e possessões portuguesas tinham. Obviamente que em vídeos futuros também eu vou falar para vocês sobre esses vários casacos que aparecem, né? Casacos enormes, muito amplos, em que as pessoas não vestiam, não botavam o braço aqui, um braço aqui no buraco do casaco, não. Elas quase que davam a volta no casaco em volta de si mesmo, né? Como se fosse um manto, né? Que as pessoas usavam. Me parece ter sido muito comum, porque se vocês olharem entre aquarelas do Carlos Julião, vocês vão ver isso. Tanto entre os negros libertos, as negras libertas, como também entre os homens brancos da elite, se vocês repararem. E aí, devo dizer para vocês o seguinte, cada uma de nós, no nosso grupo, tá? O nosso antigo ateliê da história e agora nosso grupo Traz Brasilis, né? Cada uma de nós escolheu uma ou duas roupas para recriar, para fazer a reconstrução histórica, né? É claro que o processo ainda está muito no início, novos vídeos virão. E eu devo mostrar aqui para vocês qual é a roupa que eu escolhi. Eu, obviamente, como gosto de aparecer, escolhi a roupa da mulher branca mais da elite possível que eu consegui encontrar, tá? É esse vestido que vocês estão vendo aí. Ele, a princípio, me parece, me parecia ser um hobby à la française, mas a gente está chegando à conclusão que ele é mais um hobby à l'anglaise. Eu farei futuramente para vocês alguns vídeos mostrando o que é a moda do século XVIII, né? O que é essa moda pré-revolução francesa, o que é um hobby à la française, o que é um hobby à l'anglaise, tá? Eu faço depois outros vídeos para vocês, mas esse é, sim, um vestido tipicamente europeu de uma mulher, certamente, da elite, uma mulher branca da elite aqui de Minas Gerais, tá? Agora, o que a gente pode tentar imaginar é que talvez os tecidos não fossem tão pesados como os tecidos que eram usados na Europa. E aí, gente, o que eu queria pedir para vocês é o seguinte, todas nós vamos fazer divulgações as mais diversas possíveis sobre o traje brasíris. Como eu tenho aqui o meu canal do YouTube, eu farei vídeos, vários vídeos, sobre esse assunto. Além dos outros vários vídeos que eu faço para vocês aqui, que eu vou continuar fazendo, as outras temáticas que eu sempre trago, mas vocês verão futuramente outros vídeos sobre o traje brasíris, até porque, à medida que a pesquisa sobre o vestido for avançando, e à medida que a pesquisa sobre o Carlos Julião for avançando, à medida que a pesquisa sobre o século XVIII no Brasil for avançando, eu posso trazer livros aqui para vocês sobre mineração e sobre a vida no Brasil colonial desse período, eu vou fazer novos vídeos para vocês. Mas, além disso, as outras meninas do grupo também estão fazendo a divulgação do Traje Brasíris. E eu queria que vocês seguissem, por exemplo, o Traje Brasíris no Instagram. Eu também queria que vocês dessem uma olhada, porque vai ser lançado um site sobre o Traje Brasíris. Por enquanto, as matérias sobre o Traje Brasíris, a Pauline vem trazendo dentro do site dela, que é a modista do desterro. Mas, futuramente, todas essas publicações vão ser lançadas no próprio site Traje Brasíris. Eu vou trazer todos os links aqui embaixo para vocês curtirem, tá? Instagram do Traje Brasíris, o site do Traje Brasíris, e também vou pedir que vocês sigam a Tupá, a Tupá Guerra, que é aquela moça, aquela historiadora, que eu mostrei para vocês em vídeos passados. Nós duas fizemos uma palestra sobre moda no século XIX. Vocês viram a gente usando as roupichas no século XIX? Então, a Tupá também está participando do projeto, inclusive, como ela sabe costurar, né? E ela já fez algumas aulas de costura, de costura histórica mesmo, né? Ela fez em Londres. Eu não sei se vocês conhecem, já falei com vocês sobre o canal Prior Attire, que é a Isabela. Isabela dá curso, né? Porque ela é uma costureira histórica em Londres. Ela dá cursos e a Tupá Guerra já fez aula lá com ela. Tupá Guerra é uma pessoa que sabe fazer corset, que sabe fazer espartite, tem noção? E, inclusive, como eu não sei costurar e Tupá sabe costurar e nós duas moramos na mesma cidade, Tupá Guerra é a pessoa que vai fazer esse meu vestido que vocês estão vendo. Coitada, ela vai ter que fazer dois, ela vai ter que fazer o dela e vai ter que fazer o meu. E nós vamos documentar tudo isso, tá? A Juliana Lopes também tem um vestido dela. A Pauline, eu acho que vai fazer dois também, dois pra ela, né? Então, cada uma de nós vai ter ou um ou dois vestidos, tá? E eu queria que vocês seguissem aí todas as mídias sociais sobre o projeto e que vocês aguardassem novos vídeos, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aguardem novos vídeos aqui do canal. Falaremos sobre vários assuntos mais diversos possíveis, inclusive muita costura histórica, tá? Pelas mãos de Topa Guerra e de Pauline e de Juliana e de Cate e de muito mais, tá, gente? Beijos e voltem sempre!